Hey, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch, e nesse vídeo eu estarei ensinando a vocês a como capturar o segundo melhor Yo-Kai de auto-ataque no jogo, Snortle. Bom, vocês devem conhecer ele como o Yo-Kai que aparece quando você cruza a rua 5 vezes sem pedir para o sinal fechar, e é basicamente isso que você tem que fazer para poder aparecer o Snortle e você capturá-lo. Existem outras maneiras de capturá-lo, eu vou estar mostrando nesse vídeo ainda, mas a primeira é, esteja no pós-game, esteja com seus Yo-Kais no nível 99 ou no nível muito próximo disso, ou senão as coisas vão ficar bem feitas para você, e tenha em mente que você vai precisar de alguns talismãs se você quiser tornar isso muito mais fácil. O Snortle, ele escala com o rank do seu Yo-Kai Watch, então se você estiver no rank S, a batalha contra ele vai ser muito mais difícil do que seria se você estivesse no rank D, porém como isso é proporcional já ao nível dos seus Yo-Kais no rank A, B, C e tudo mais, você tem que ter em mente que ou você vai estar super overlevel, ou você não vai conseguir derrotá-lo dessa maneira. Para conquistar o Snortle, tem em mente que você quer dar o Marble Beef para ele, a comida favorita dele, e se você tiver sorte, muita sorte, você vai conseguir esperar uma orbe aparecer na tela, uma orbe que te dê mais chances de conseguir capturá-lo, que solte o coração dela. Pode ser um pouco difícil, pode não ser, as chances são altas, mas o único detalhe que eu tenho que dizer antes de passar para o outro método de capturar o Snortle é, capturar o Snortle pode ser bem difícil, porque ele é um Yo-Kai com uma chance relativamente alta de ser capturado, porém não é sempre assim que acontece. Às vezes o jogo simplesmente decide não te dar o Snortle, e você vai ficar horas e horas tentando pegar ele, e ele nunca vai se juntar à sua equipe. O que eu recomendo você fazer nessa situação, é simplesmente sair do jogo e voltar mais uma vez. Tenha em mente que você tem que salvar o jogo para poder fazer isso, senão você vai simplesmente ser bugado de novo, ou coisa do tipo, apenas resete o jogo após salvá-lo, e você vai ter mais chances de conseguir o Snortle, se ele não estiver vindo para a sua equipe depois de três tentativas de capturá-lo após três batalhas. E agora eu vou derrotá-lo, tentar capturá-lo para o meu lado, e mostrar para vocês os próximos dois métodos que tem para capturar o Snortle. Ok, agora que derrotamos ele, eu só preciso esperar para poder capturá-lo. Como vocês viram, eu estou com todos os Yo-Kais level 99, e aí está o Snortle. Uma boa ajuda para vocês é trazer algum Yo-Kai que tenha a técnica de Befriend, assim torna as coisas muito mais fáceis, e você basicamente encurta muito tempo para poder capturá-lo. Enfim, essa é uma das maneiras de capturar o Snortle, pós-game, nível 99, Yo-Kai de Befriend, etc. Para o segundo método de capturar o Snortle, e talvez o mais prático deles, você vai querer vir para Shoppers Row à noite. Tenha em mente que tem que ser à noite, e aqui, perto dos apartamentos, você vai ter a chance de encontrar o Snortle. Agora, tenha em mente que ele é um Yo-Kai de Rank S, então nem sempre você vai ter sorte, apenas reinicie o jogo e veja se ele vai aparecer. Você vai procurar por ele, em volta desses três prédios, até aparecer um Rank S no seu Yo-Kai Watch. Agora que ele está aqui, nós vamos simplesmente procurar, ele está aqui nesse prédio, nesse apartamento, e com sorte, é ele. Se não for ele, ele vai estar no... é ele, exatamente. Tenha uma pequena chance de ele não estar no primeiro andar, basta seguir as escadas à direita, subir, e você não vai ser mais confundido pelo jogo. Ele vai estar lá, muito provavelmente, à sua espera. Agora, se eu conseguir pegar ele a tempo e não tornar esse vídeo de 10 minutos, só porque eu... ok, eu consegui. Bom, a única diferença desse Snortle para o outro que nós encontramos na rua é que esse amiguinho aqui, ele não escala com o nível do seu Yo-Kai Watch. Então, vocês já devem imaginar, ele é de um Rank S, porém, ele é de um nível bem baixo. Então, praticamente qualquer um, após, eu não sei, 5 missões do modo história, já consegue capturar o Snortle para você. Eu não sei por que você não faria isso, já que esse daqui é o segundo Yo-Kai de melhor auto-ataque no jogo, após o Shoganyan. E, sinceramente, é uma chance rara você conseguir encontrar ele por aqui. E se você conseguir capturá-lo, você vai ter muita, muita facilidade no resto do jogo. E agora, sem mais delongas, para o último método de como capturar o Snortle. Ok, e para o terceiro e último método de como capturar o Snortle, você vai querer vir aqui ao Post Office no Early Game. Atenção, você tem acesso ao Post Office após a segunda missão do jogo, que é a qual você captura o de Bunyan. E no Post Office, você vai poder registrar algumas senhas que vão te dar acesso, ao Holy XP Orbs e a outras XP Orbs normais também. E com elas, você vai poder upar os seus Yo-Kai para um nível muito mais alto do que o que era para você estar agora. Vai conseguir até mesmo fazer evoluções. E com esse nível, você vai estar ainda no Rank E, porém, como o Snortle, como eu já falei, escala com o nível do seu Yo-Kai Watch. Ele não vai ter chances contra os seus Yo-Kais de nível 30 ou 40, seja lá qual for o nível. Nós vamos dar bastante dano nele, tomar muito pouco dano, pois ele é um Snortle Rank E, enquanto os nossos Yo-Kais tem nível de Yo-Kais Rank C. Ou seja, a batalha vai se tornar muito mais fácil e é por isso que eu acho esse método muito estúpido. Mas, ei, ele funciona. Então, esse foi o meu guia de como conseguir o Snortle para a sua equipe no Yo-Kai Watch das três maneiras possíveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, é claro, me apoiem com o seu like, isso me ajudaria demais. Divulguem para os seus amigos que também jogam Yo-Kai Watch ou não. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho